A Secretaria Municipal de Fazenda anunciou no início do mês de novembro a promoção nota fiscal premiada. Para participar, os tomadores de notas fiscais de serviços devem fazer a troca das notas no saguão da prefeitura. A cada 100 reais, a pessoa recebe um cupom. O contribuinte vai vir até a prefeitura e vai apresentar a nota fiscal de serviço prestada no município de Ponte Nova, que teve o ISS retido aqui. E a cada 100 reais em serviço, ele vai ter direito a um cupom para a troca da nota fiscal. Nesse caso, muita gente estava com dúvida quanto a cupom fiscal de material, de compra de produto. Nesse caso, o recolhimento é devido ao estado, não ao município. Então, só serão válidas as notas fiscais de serviço prestado aqui em Ponte Nova. O sorteio será no dia 27 de dezembro. A Secretaria desenvolveu um método para evitar o cadastro de notas duplicadas na promoção. O contribuinte está até o dia 26 de dezembro para vir fazer a troca de nota fiscal aqui. Qualquer nota fiscal que seja recolhida dentro desse ano. A gente tem aqui na prefeitura o controle de todos eles, tem o controle de quem foi o tomador de serviço, quem foi o prestador de serviço, qual que é o número da nota fiscal que ele fez a troca. E a gente até colocou um mecanismo aqui para evitar a duplicata de nota fiscal da pessoa apresentar duas vezes a mesma nota fiscal e concorrer com a mesma nota a dois cupons diferentes. Que você tem direito a um cupom a cada 100 reais. Caso se apresente uma nota de 280 reais, você terá direito a dois cupons do mesmo jeito. Ou se não, você aguarda, faz o recolhimento de alguma outra nota, algum outro serviço que você tenha contratado, inteira os 300 reais e troca por três cupons. Quem está em dia com o pagamento do IPTU também poderá receber prêmios. A promoção IPTU premiado vai dar dois prêmios de 2.500 reais cada. Para quem aluga o imóvel, basta apresentar o contrato de alocação e os comprovantes de pagamento. O IPTU premiado, a pessoa só tem que estar em dia com o IPTU aqui no município. A partir do momento que todos os débitos de IPTU estiverem quitados, a pessoa já vai estar concorrendo automaticamente. Vai ser sorteada a inscrição. Vamos conferir no sistema para ver se a pessoa realmente está sem débito. Caso esteja sem débito, vai ser aprovado e vai ser repassado o dinheiro àquela pessoa. Em caso de aluguel, a pessoa tem que comprovar a posse do imóvel. Traz o contrato de aluguel e traz os comprovantes de pagamento do IPTU, como ela foi responsável pelo pagamento.